Ainda somos dois estranhos, mas podemos resolver já já Sei que não estava nos teus planos, então só vais assustar já está Não é só papo furado, é papo de quem só quer te amar Odeia quem quiser odiar Deixa, deixa, deixa de mania e vem pro papo Deixa, deixa, deixa eu te fazer minha baby mama Põe o teu bife, a cozinha, a minha chapa, já vi que tens a calcinha daquela marca capa Senta no banco da bina do papa Vou levar-te pra um país que ainda não tá no mapa Hum, loca, hum, loca Faz parte a coluna, tem tanto inventa que eu louca Hum, loca, hum, loca Faz parte a coluna, tem tanto inventa que eu louca Hum, loca, hum, loca Faz parte a coluna, tem tanto inventa que eu louca Mas parte a coluna tentando inventar que é louca Vencer a minha sucupira Vampira Pra me matar daquele toque Que faz o negro pira E não respira Nem só me dar aquele toque Fica tipo esse com mais não Cavalo é maluco mais não Vou levar na embalagem esse pão Com teu contas a me bazelare Põe o teu bife a cozinha na minha chapa Já vi que tens a calcinha daquela marca capa Senta no banco da bina do papa Vou levar-te pra um país que ainda não tá no mapa Hum, loca, hum, loca Mas parte a coluna tentando inventar que é louca Mas parte a coluna tentando inventar que é louca Hum, loca, hum, loca Mas parte a coluna tentando inventar que é louca Hum, loca, hum, loca Mas parte a coluna tentando inventar que é louca Amém